E aí minha galera da FENELONÓBRIGA, como é que vocês estão aí? Espero que estejam bem nesse tempo aí de pandemia. Pessoal, como vocês já devem ter visto aí, eu ouvi falar também, o governo do estado está disponibilizando aulas remotas para o nosso alunado. Isso é importante para que nós possamos manter esse contato direto com vocês. E durante esta primeira semana, o tema, porque especialmente nestas primeiras semanas, nós vamos trabalhar temas, eixos temáticos. Não sabemos depois, até quanto tempo vai durar esta pandemia. Pode ser que depois aí nós vamos começar a trabalhar o conteúdo propriamente dito, seguindo aquele que nós começamos nas aulas presenciais. Eu até convido também a vocês que tenham interesse, porque como vocês já devem ter visto, esse vídeo que eu estou fazendo com vocês, essa videoaula, ela vai estar também no meu canal no YouTube. E quem quiser se inscrever também, lá no YouTube eu tenho um canal, onde também nós temos várias aulas, incluindo aulas com conteúdos que vocês já começaram a ver durante a sala de aula. Mas porém, aqui na nossa sala de aula virtual, nós vamos tratar de outros eixos temáticos, outros eixos. Porém, é aquela dica, né? Se você vai fazer o ENEM esse ano, que queira aí seguir também com as rotinas dos conteúdos, né? Os conteúdos propriamente ditos. Então pode seguir lá no canal, que você vai ter lá aulas sobre ponto de fusão, ponto de abolição, soluções, químico orgânico, tem tudo lá. Estou montando aí devagarinho, tá certo? Mas pessoal, para esta semana, o eixo temático que é abordado durante essa semana de aula será identidade e autonomia. E dentro desse eixo temático, eu vou tratar com vocês de um tema que está relacionado com o autocuidado, certo pessoal? O autocuidado, aqui voltado para a química, eu vou relacionar a questão do medicamento. Eu percebo muito em sala de aula que vocês alunos têm um hábito não muito correto, né? De adquirir, de estar sempre com vários medicamentos na bolsa, né? E rapaz, tem aluno que tem paracetamol, diclofenaco, dipirona, lufital, né? Simeticona. Tem menino que parece uma farmácia ambulante, né? São viciados em medicamentos. Então, nessa aula de autocuidado, pessoal, eu estou disponibilizando essa aula que eu estou fazendo diretamente com vocês, né? Aqui através do nosso canal, certo? Também estou disponibilizando uma entrevista muito importante aí no canal Futura. Quem tiver um tempinho também dá uma olhada, certo? E logo após vocês assistirem essas duas aulas, né? Essa minha aula presencial e a entrevista que eu estou disponibilizando, também tem um artigozinho aí da internet, né? Logo após vocês assistirem essas aulas, vocês vão responder um pequeno questionário, né? Que também está aí na plataforma digital, também está aí no Google Sala de Aula, certo? São quatro, cinco, seis questões, no máximo. Essas questões, geralmente, tem algumas de vocês escreverem, mas tem outras que são de marcar. Então, quando vocês, automaticamente, vocês fizerem esse preenchimento, que vocês enviarem, né? Essas questões chegarão até mim sem nenhum problema. Então, vocês não fiquem preocupados de estar tirando foto de tela de computador, não fiquem preocupados de estar tirando print para mandar para mim pelo WhatsApp, não, tá certo? Porque essas questões, quando vocês terminarem de preencher, de responder os questionários, as questões que você enviar, automaticamente, aí ela chegará, certo? Nas minhas mãos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Para essa aula de hoje, sobre autocuidado, né? Nós temos aqui a questão da química, dos medicamentos e suas reações, né? Primeiramente, pessoal, quando a gente fala aqui em corpo humano, né? A gente, geralmente, quando fala em química, as pessoas têm aquela ideia, eita, química é uma coisa ruim, é coisa do demônio, o viciado químico. Não, galera, a química, ela está presente em tudo em nós, tudo em nossas vidas, né? Do simples dormir ao acordar, da simples água que você bebe, é o banho que você toma, né? O guaraná que você bebe na hora da refeição. Então, tudo isso daí faz parte de química. Então, aqui eu coloquei como definição, como carro abre alas aqui, ó, o corpo humano poderia ser chamado de corpo químico. Na realidade, qualquer material do universo poderia ser chamado de material químico. Afinal, toda matéria é constituída de átomos, moléculas, íons, que se unem entre si para formar as substâncias mais variadas. Estas, por sua vez, transformam-se através de reações químicas, produzindo novas substâncias, né? Quem foi que aí à noite não comeu alguma coisinha antes de dormir? Quando foi de madrugada acordou daquele jeito, ó. Eita, é complicado, né? Então, quem foi que nunca fez isso? Isso por quê, pessoal? Mesmo ao nosso dormir, né? O nosso corpo, ele está em reações, certo? E essas reações químicas, elas produzem novas substâncias. Aí é onde eu chamo a atenção de vocês para a questão do automedicamento. ...tava doente, tomou remédio. Aí fulano quer passar aquele mesmo remédio para ciclano. Complicado, né? Por quê? Porque cada corpo, né? Cada corpo tem as suas reações diferentes. Então, essas reações, elas produzem novas substâncias. Observe aí uma das reações que nós temos dentro do nosso organismo, tá aí meu amigo Pablo Cirineu, que sabe a biologia mais do que eu, né? Que é o processo de queima, né? Da glicose. A glicose do nosso corpo. Aqui nós temos a fórmula molecular da glicose, que são seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. Essa glicose, ela entra em um processo de combustão dentro da gente, né? Aqui a gente tem seis moléculas de oxigênio. E dentro dela, nós temos a formação, né? De todo esse processo aqui. Gás carbônicos, que são liberados, né? Na respiração. Nós temos a água, que é essencial para a nossa vida. E também nós temos a energia. Que é justamente essa energia que nós utilizamos para nos manter aí, né? Cheio de vigor, com muita força, com muita propriedade. Essa energia que nos sustenta, certo? Então, isso aqui é uma reação de oxidação, né? Da glicose dentro do nosso organismo, certo? Para você ver que aí, nós dentro da gente, né? Existem vários tipos de elementos que estão lá se batendo. Outra coisa importante também, nós sabemos, galera, que dentro do nosso organismo, existem diversos, né? Milhares de substâncias químicas, tá certo? E a questão do auto-medicamento, ele afeta diretamente nessas substâncias. Temos exemplos de pessoas aí que tomaram medicamento, até mesmo muitos deles passaram pelos médicos mesmo, né? E eles passaram aí tempos e mais tempos alérgicos, né? Se alergiam medicamento. Então, aquele princípio ativo estiver dentro de você, né? Você está sofrendo os efeitos. Tem pessoas aí que vocês vão ver depois do decorrer da aula que tem pessoas que é complicada aí a situação deles, né? Tem vários elementos aí que prejudicam, né? Então, alguns elementos químicos aí presentes no nosso corpo, e aqui a porcentagem máxima, nós temos o hidrogênio, o oxigênio, carbono, nitrogênio e cálcio. Esses estão com cerca de 98%. Aqui eu tenho fósforo, cloro, potássio, enxofre, magnésio. Esse daqui é a 2%, é um pouquinho menor. Ferro, zinco, né? Isso aqui já está 0,01%. E nós temos em uma menor quantidade ainda outros elementos, né? Que estão aí fazendo parte do nosso organismo. Lembrando o quê, pessoal? Veja que cada um aqui tem as suas porcentagens, né? Cada um tem as suas porcentagens. Isso implica dizer o quê? Quando um desses daqui estiverem a mais ou a menos, né? Ou a mais ou a menos, o nosso corpo vai reagir de uma maneira estranha, né? Eu lembro que quando eu fui fazer um certo exame de sangue, né? O doutor passou tanta coisa para mim que eu pensei até que era tabela periódica. O doutor, tem tudo isso aqui, disse muito mais, né? Mas é isso mesmo. Então, todos esses elementos aqui estão presentes aonde? No nosso corpo. Uns em maior quantidade, como é o caso do cálcio, aqui 98%, e outros em menor quantidade, como é o caso do flu, do líquido, do crônio, do níquel. E etc. No cobre, né? Metais também dentro da gente. Claro que se você, por exemplo, um metal, ferro. Se você tiver a falta de ferro no organismo, você vai ter uma anemia, né? Certo? Então, pessoal, aqui nós temos aqui alguns elementos importantes para o nosso corpo. É claro que essa aula de hoje aqui, ela é mais... Só mais explicativa. Vocês vão poder pausar, vão poder assistir depois com mais calma também, não é? Lembrando que essa primeira semana, o nosso material, ele vai ser lançado e vocês não têm um prazo, pelo menos essa semana, não têm um prazo de vocês entregarem, né? Porque muitas pessoas estão conseguindo entrar na plataforma agora, né? Porém, depois... Fique atento, porque da próxima semana em diante, não. Aí já teremos um momento de... Eu entrego um trabalho na quinta, uma atividade na quinta, na sexta, você já tem que entregar. Por quê? Porque se não entregar, você já começa a ser bloqueado na sala. Tem tudo isso daí, tá bom? Então, aqui nós temos alguns elementos. Eu vou citar alguns, por exemplo, uns mais conhecidos nossos. O cálcio. O elemento cálcio, quem já viu aí na tabela periódica, o símbolo dele é o CA, né? Ele está presente aonde? Olha aí. Nos ossos fortes, dentes sabios, condução de impulsos nervosos, coagulação sanguínea. Então, a pessoa, quando está em dia com o cálcio, ele vai estar com tudo isso daqui, ó, funcionando de uma forma maravilhosa. Os ossos fortes, né? Os dentes sabios, né? É isso? Outro também que é muito conhecido nosso, o ferro. Ferro, o símbolo dele, FE. O F maiúsculo e o E minúsculo. Ferro, galera, constitui, constituição das células, hemoglobina. Permita o transporte de oxigênio pelos globos vermelhos. Aí tem gente que, por exemplo, que vai fazer uma dieta, né? E não quer comer feijão. Ah, não vou comer feijão, não. Tá certo? Proibido. Por quê? Porque se você deixar de comer feijão, você está deixando de se alimentar com ferro, né? E aí vai ter problemas aí com relação à constituição das células da hemoglobina. É isso? Outro aqui também, ó. Fósforo, formação dos tecidos, ossos fortes, dentes sadios. Veja que o fósforo, juntamente com cálcio, né? Eles têm umas funções semelhantes também. Aí aqui nós temos... Deixa eu pegar aqui outro também muito conhecido da gente, que é o FLU. Olha aí, o FLU. Ossos e dentes sadios, crescimento do esqueleto e redução da cara e dentária. Né? É interessante aí como é nosso corpo humano. O potássio e o sódio. Vou falar também de ela aqui, ó. Regulam o equilíbrio hídrico dentro e fora das células. Mantém estável e pressão sanguínea. E o ritmo cardíaco. Responsáveis pelo impulso elétrico do cérebro para todo o organismo. Então, veja que, pessoal, o potássio, você pode encontrar muito esse potássio. Inclusive, vai ser até assunto de outras aulas que fala sobre saúde, né? E o potássio você pode encontrar, no caso, elementos como a banana. Vou dar uma aula sobre saúde também depois, que vai estar dentro desse eixo, onde eu vou interligar alguns alimentos com as suas fontes de origem. Assim também como a gente pode falar um pouco sobre radioatividade também relacionado a essa aula. Então, o potássio, né? Então, por isso que muitas vezes alguns medicamentos são importantes a gente sempre ter o cuidado. Por exemplo, o diclofenaco de sódio, né? Diclofenaco de potássio. Muito comum para as pessoas que têm problema de coluna, né? Essa questão aí. Vai tomar cartelas de diclofenaco. É perigoso por quê, pessoal? Todos esses elementos em excesso, por exemplo, potássio, sódio, são elementos que atingem muito uma parte do corpo, que é os rins, né? Está aqui, ó. Principal função do potássio e sódio. Regula o equilíbrio hídrico. Então, o hídrico, nós sabemos que está inteiramente relacionado aí com a água, não é? O hídrico está relacionado com a água. Então, nesse caso, ele está relacionado com os rins, porque o rins é o nosso filtro humano, tá bom? Aqui nós temos alguns elementos químicos e uma das atividades que vocês vão fazer estão relacionadas aí com esses elementos, tá certo? Então, não podemos esquecer. Vão ficar ligado aí, tá bom? Ok. Bom, então, depois que a gente tem aqui... Vou voltar para cá. Isso aqui. Bom, ó. Então, depois que vocês já viram que nossa tabela periódica, o nosso corpo, ele está relacionado juntamente com vários átomos, né? Para vocês verem que estou aqui relacionado aqui em que estou, mas estou falando muito de biologia, estou falando do dia a dia, né? Isso é muito bem. Essas aulas eu, a princípio, quando o Estado lançou, fiquei meio que apavorado. Mas depois que eu fui lendo aqui uns artigos e vi que é algo diferente, né? Para a gente poder também trabalhar aqui durante esse problema de pandemia, né? Está aí aquela briga de Bolsonaro com o Donald Trump, né? Sobre a cloroquina e tal. Bom, a gente pode ser o medicamento? Pode, né? Mas vamos esperar o quê? Vamos esperar a ciência dizer se é verdade, né? Se isso aí realmente está relacionado com essa doença, né? Eu lembro que assisti uma série chamada Chernobyl, né? Uma série muito boa que tem na HBO, acho que na Netflix, não sei se tem, onde teve aquele vazamento lá de radioatividade, do elemento radioativo, né? Que teve aquele desastre lá, até hoje, na cidade, né? E com o tempo, alguns médicos disseram, não, a cidade, algumas partes podem voltar a ser habitadas, né? E o professor de física disse, não, a cidade está automaticamente isolada, porque não tem como a radiação, ela vai transformar, ela vai transformar, ela vai fazer uma mutação no DNA humano. Então, está aí, a ciência, ela é sempre, né? Ela vai nos dizer o que realmente é, certo? Então, pessoal, aqui nós temos, olha só, a química da vida. Vou colocar aqui para vocês uma parte objetiva sobre isso. Uma das áreas de singular importância é aquela que trata da vida das reações químicas, que ocorrem no organismo humano, das quais depende a saúde e também as doenças. Outra é que trata da sua cura, das doenças, dos males, da vida, né? Que, no caso aqui, são os medicamentos. Então, a química, ela está relacionada justamente com isso. Através das reações químicas, ela procura manter a saúde, né? Das pessoas. E para que isso possa ser tudo interligado, né? Reação química, saúde, nós temos os chamados medicamentos. Então, os medicamentos, eles são justamente elementos elaborados, feitos através de reações químicas, tá? Aonde vai atingir diretamente aonde? Na saúde das pessoas. Já é mais ou menos, tem pessoas que têm problemas, né? Psiquiátricos, que se não tomar um certo medicamento, aquela pessoa que você, quando vê ali, ela está falando que está tão controlado, né? Às vezes, ele está tão agitado, tão, né? Estão transtornado, por quê? Porque está faltando danado do medicamento, né? Então, isso aqui é muito importante na vida da gente. Por isso que é sempre importante você procurar o médico, o enfermeiro que possa ajudar com relação a isso. E não chegar, ele vai comprar uma caixa de Tylenol, vai comprar uma caixa de Paracetamol. Eu vejo muito isso na sala de aula, o aluno que tem busco ao pé. E tem, às vezes, um problema grave que eu já presenciei muito em sala de aula é de, por exemplo, estar com brincadeiras, né? O pessoal pega uma dipirona, aí está aquelas garrafinhas d'água, que agora é tradicional, e agora eu creio com essa pandemia. Quando as aulas presenciais voltarem, esse, com certeza, cada pessoa tem que realmente anotar o seu recipiente, né? E eu já presenciei aluno pegando uma dipirona e despejando todinho lá numa garrafinha de um aluno. Está pensou um negócio desse? Quer dizer, além de estar fazendo uma automedicação que já é proibida, se a pessoa tiver uma alergia à dipirona, já era, né? Ainda tem a questão do excesso, né? Porque a gente sabe que tudo tem que ter as suas dosagens, né? Se você vai tomar um medicamento, se você vai para o médico, a primeira coisa que ele verifica é o quê? Pressão, né? Verifica a temperatura, né? E outra coisa que é importante é o peso. Por quê? Porque através do peso, ele vai saber a quantidade de medicamento que ele pode receitar para você. Então, a química da vida, né? Essa questão da química da vida, ela está muito voltada a essa questão das reações químicas, da saúde e as doenças também, porque a saúde e a doença são coisas que andam muito próximas uma da outra, e os medicamentos, ok? Os medicamentos, galera, são substâncias ou preparações que se utilizam como remédio. A palavra remédio. Elaborado em farmácias ou indústrias farmacêuticas. Aí, quando eu digo a vocês, por exemplo, eu quero fazer a faculdade de farmácia. Então, se você quer farmácia, você tem que ser um cara bom em química, bom em biologia, em matemática, né? Porque lá vocês vão fabricar o quê? Os remédios. E atendendo especificações técnicas legais. Ou seja, tudo pessoal tem que ter as normas técnicas, né? Quem trabalha nessa área aqui, a química, ela, além de ser também uma ciência da natureza, né? Ela também está relacionada com a ciência exata. Então, não tem como você fazer a coisa, pegar aqui uma colher e danar dentro de um caldeirão e querer fazer alguma coisa sem antes analisar os padrões, tá certo? Assim, um preparo, um preparado caseiro com plantas medicinais podem ser um remédio, mas ainda não é um medicamento, né? Por quê, pessoal? Porque o remédio, ele é um termo mais amplo, né? Aplicado a todos os recursos terapêuticos. Por exemplo, se você está cansado, o corpo, ele começa a ficar o quê? Enfadigado, né? O corpo cansou, você está ali, dói costas, cabeça doendo, você está altamente acabado. Então, muitas vezes, o remédio será o quê? Um repouso. O simples fato de você dormir, você deitar, você deitar bem e dormir, né? Isso aqui já é um próprio remédio, né? E temos outros remédios também, como é o caso da psicoterapia, né? Da fisioterapia, da acupuntura, coisa que vem crescendo cada vez mais, né? O soro caseiro, a ver o cabotar vindo da barriga. Então, tudo isso daqui, galera, são remédio. Por quê? Porque ele vai atuar também nas nossas doenças, né? Como a gente falou, os medicamentos são substâncias ou preparações que se utilizam como remédio. Como também aqui eu coloquei, ó, plantas medicinais. Às vezes as pessoas não... Estou até deixando para lá a questão dos sais, dos chás, né? Que são importantes aí também nessa parte. Quem nunca está com um parchamento, um chazinho de boldo? Então, isso aqui é bom. É evitar estar tomando lá... Todo mundo é lufital, é buscopan, é dipirona. Realmente, isso aí deixa para quando você vai no médico, que você passa 3, 4 dias naquele incômodo. Então, você vai ao médico e aí, realmente, ele vai passar o medicamento mais apropriado para você. Tenta aí fazer um chazinho, né? Para as plantas medicinais, ok? Está aqui. Os medicamentos, em geral, são preparados por uma série de substâncias, sendo que um dos componentes é o responsável pelo seu efeito no organismo. Esse componente, pessoal, a gente conhece muito aqui como um princípio ativo. Se vocês observarem, quando falam em princípio ativo, são o quê? São os principais, né? São os principais elementos, componentes, que vão estar dentro desse medicamento, né? Os medicamentos podem ser identificados pelo seu nome comercial ou de fantasia, pelo nome genérico da substância ativa, ou então pelo seu nome químico. Por exemplo, a gente tem aqui o Lufthal, né? Lufthal, nesse caso aqui, esse é mais como se fosse o quê? O nome da própria, o nome fantasia dele. Lufthal é uma marca utilizada pela empresa Bristol Bayer, né? E o princípio ativo dele, ou seja, o genérico dele aqui, né? O genérico dele seria a simeticona. Então, nesse caso aqui, esse elemento vai ter o seu genérico. Cada comprimido contém 40 miligramas de simeticona, que é o princípio ativo, e os seguintes ingredientes, inativos. Então, o princípio ativo aqui, o principal elemento, é o ator principal da questão, será a simeticona, né? E dentro dele também nós temos outros ingredientes inativos, que é o manitol, o amido de milho, o polivinil, virrolidona, celulose, microcristalina, e dióxido de silício. Então, tudo isso daqui são compostos que vão estar onde? Dentro do Lufthal ou da simeticona. Então, aí é onde vem um problema, galera, que às vezes o nosso corpo, ele não está preparado a receber um desses elementos. Então, se um desses elementos aqui, você tiver qualquer tipo de alergia a ele, automaticamente ele vai ter reações que vocês não vão ficar muito satisfeitos. Geralmente, manchas na pele, coceira, inchaço, a própria dor de cabeça, você toma um medicamento e, em vez da dor de cabeça, ela pode aumentar mais ainda. Então, tudo isso aí são fatos importantes que a gente sempre tem que ter cuidado, né? Nessas questões de medicamentos. Ok? Bom, aqui eu trouxe para finalizar essa conversa com vocês, né? Claro que vocês aí vão ter acesso também dentro da nossa sala de aula a um vídeo que eu estou postando em entrevista com acho que dois médicos, está certo? E aqui nós temos algumas bulas de medicamento que é importante a gente sempre estar lendo, né, pessoal? Seja ela a bula de papel que vem dentro do próprio medicamento, assim também como pode ser aquela bulazinha que você pode encontrar no Google mesmo, né? Está lá. Por exemplo, aqui eu trouxe a bula do Lufthal. Lufthal é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula. Está vendo que às vezes você toma um medicamento e não viu isso aqui. Lufthal é contraindicado aos pacientes com perfuração ou obstrução intestinal suspeita ou conhecida. Então, tudo isso são qualquer problema que esteja aqui gerado por essas, né, esses tipos de elementos você não pode estar tomando Lufthal, né? uso na gravidez, vai dizendo aqui a vocês aqui, né? Interações medicamentosas do Lufthal. Aqui nós temos, veja só, reações adversas. A simeticona não é absorvida pelo organismo, ela atua somente dentro do aparelho digestivo e é totalmente eliminada nas fezes sem alterações. Portanto, reações indesejáveis são menos provavelmente de ocorrer. ou seja, galera, é um medicamento que vai atuar somente naquela parte da dor. Quando a dor vai sair nas fezes porque ela não vai ser absorvida pelo organismo. Aqui eu não estou dizendo que você não pode tomar Lufthal, pelo contrário, né? Se você não tiver alergia, já tomou uma vez para não sentir nenhum tipo de alergia, beleza, né? Porque aqui está dizendo o quê? Na bula dele está dizendo que é um elemento que não terá absorção pelo organismo. Ele será eliminado nas fezes. Isso é bom, é importante, né? Olha só aqui a superdosagem. Por isso que é bom sempre a gente estar sabendo a questão do nosso peso, juntamente com a educação física e o peso, a altura, porque tudo isso influencia. Olha só, experiência de superdosagem após a comercialização é limitada, sendo registrada com ou sem sintomas. Sintomas podem incluir diarreia e do abdominal. Caso ocorra ingestão excessiva, o paciente deve ser observado e medidas adequadas de suporte devem ser consideradas se necessário. Isso aqui é com relação à superdosagem do Lufital. Aqui, pessoal, a gente tem... Não vamos ver tudo isso, né? Só que lembrar vocês que nós temos em cada medicamento tem aquelas gulazinhas que o pessoal gosta de jogar no mato, né? E aqui nós temos adipirona, analgésico e antipirético, né? A gente gosta muito de também estar sempre tomando adipirona aí, ó. A adipirona monohidratada não deve ser administrada a pacientes com. Então, aqui nós temos uma série de questões nas quais ele adverte. Então, pessoal, a gente chama atenção de vocês só o quê? É importante sempre vocês se autoconhecerem, né? Essa questão de identidade, vários professores estão trabalhando de outras maneiras e é importante você se conhecer ao todo, né? Por quê? Porque um caso como esse daqui, por exemplo, se você... Às vezes, você vai para o médico e pergunta você tem alergia a algum medicamento? E aí? Se você nunca fez um teste alérgico, você nunca percebeu, né? Às vezes, você toma um medicamentozinho aqui e de repente você sente que quando você tomou, de repente deu uma tontura, deu uma diarreia. Agora, por exemplo, quem está... Minha mãe está fazendo um tratamento de câncer e ela está querendo deixar o remédio, o medicamento, porque ela está percebendo que todas as vezes que ela toma esse medicamento, ela passa mal, ela fica tonta, ela tem diarreia, tem náuseas e tal, tem insônia. Pessoal, verifica aí, tá certo? A bula desse medicamento, porque, às vezes, né, isso é normal, devido a alta quantidade de substâncias, você vai ver que nosso próprio corpo, ele já tem, né, várias substâncias. Então, quando você toma um medicamento, você também está jogando para dentro dele, né, mais substâncias ainda. Então, possa ser que isso aí seja normal. Então, faz parte do tratamento. Então, é importante ver isso, porque, às vezes, se você parar, você estará interrompendo, né, o ciclo de efeito daquele medicamento aí, certo? Então, aqui nós temos o âmbulo da bipirona, né, a gente tem aqui, ó, paciente com asma analgésica ou intolerância analgésica do tipo uticária, são contraindicação, paciente com asma, bronquídeo, ou seja, tudo isso aqui, né, vem mostrando para vocês, vem dizendo aonde é que realmente a gente pode tomar esse tipo de medicamento, né, e não ficar com pessoas aí, como já, já disse anteriormente, né, que eu comprei, já, já recriminei, já até puni alguns, né, alunos que estavam aí brincando com elementos dessas naturezas, né, a pessoa, o cara que tem, se você tem um problema de asma, aí você toma um medicamento que é contraindicado para você que tem asma, e aí, né, por isso que é tão importante a questão do estudo sobre o medicamento da cloroquina, né, então, eu estou com coronavírus, vou procurar já, vou me automedicar, você pode ter um infarto, se você tomar um negócio desse, se o seu corpo não absorver muito bem essa substância, e aí, para onde é que vai, né, aí pode sofrer várias, né, a questão aí de problemas de saúde, né, aí pessoal, continuando aqui, nós temos aqui falando também da superdosagem, né, superdosagem dos elementos e também os tratamentos, porque às vezes você toma uma superdosagem e tem algumas, alguns efeitos, por exemplo, aqui, superdosagem da adipirone, sintomas, arritmia cardíaca, isso aqui, todos nós, né, são muito parecidos, uma vez já aconteceu o caso comigo mesmo, de eu tomar aí um medicamento, de repente, quando eu penso que não, o coração começa a acelerar, falta estar mais forte, né, coloração avermelhada na urina, a urina, ela é muito importante, pessoal, urina, fezes, muito importante, a gente está sempre observando, porque sempre tem algo a dizer, né, então, isso aqui são sintomas, né, de quando você tem superdosagem, já que há o que você está descobrindo, náusea, vômito, dor abdominal, deficiência, da função renal, né, então, tudo isso daqui são sintomas importantes, que são passados para você, né, quando você se automedica, ou quando você também toma um medicamento, mesmo passado pelo médico, se você não fez aí, a quantidade exata, você vai ter problemas desse tipo, que está certo, ok? E aqui, pessoal, a gente tem aqui, por exemplo, alguns sintomas de pessoas que tiveram aí uma alergia, né, quando se automedicaram, não tiveram o real cuidado, né, que nós temos algumas fotos, pessoas que estão com vermelhidão, né, aqui no caso é as costas de uma pessoa, aqui nós temos, os lábios estão inchados, como eu falei a vocês anteriormente, vermelhidão, inchaço, são tudo casos de pessoas que estão aí sofrendo com relação à questão de alergia, né, veja que a situação que está aqui, a pessoa, olhos também inchados, olhos coçando, né, tudo isso aqui são exemplos de pessoas que tiveram problemas aí com medicamentos, né, com relação ao automedicamento, tal, aí, inchaço nas mãos, também alguns sintomas, coceiro nos olhos, nariz escorrendo, cuidado que, nesse caso agora do coronavírus, temos que ter mais cuidado ainda, né, eu estava me imaginando aqui como já as pessoas já tinham, assim, um certo distanciamento social entre si, né, avalia agora como é que vai ficar a situação, né, eu mesmo, pronto, eu tive que ir a alguma cidade esses dias aí, o cara já fica em pânico, né, você quando vê muitas pessoas, já fica assim meio tenso, isso é normal de nós seres humanos, né, e situação como essa daqui, ó, coçar os olhos, o nariz, temos que ter mais cuidado ainda, então aqui, pessoal, são tudo exemplos de pessoas aí, ó, que sofreram, é, problemas com medicamentos, então a gente diz aqui, eu como um químico, né, como professor de químico, devo sempre orientar vocês, né, nunca se automedicar, sempre procurar aí um posto de saúde, sempre procurar um médico, um farmacêutico, qualquer idade de saúde, para orientar vocês, porque às vezes o remédio que deu certo para mim, não pode dar certo para Ariane, não pode dar certo para Pablo, né, então é isso, então a gente deixa aqui essa frase, né, de César Ribeiro, que diz o seguinte, a diferença entre o remédio e o veneno, é a dose, em doses exageradas, ambos podem matar, e em doses insuficientes, um não mata, porém o outro jamais cura, certo pessoal, então, essa é a nossa aula de hoje, né, com relação aqui, a questão do autocuidado, nós devemos ter sempre esse autocuidado, sempre procurar conhecer o nosso corpo, né, isso é muito importante, para que nós possamos fazer qualquer tipo de atividade, então eu sugiro que vocês, pessoal, após assistirem aí, essa pequena conversa, né, sobre esses medicamentos, vocês também dão uma passadazinha aí, nesse vídeo que eu deixei aí, na sala de estudo, tá bom, e logo após esse vídeo, que eu deixei na sala de estudo, e essa minha aulazinha, vocês vão fazer aí, essas questões, tá, isso aí referente aí, ao assunto desta semana, valeu, e semana que vem, vamos voltar agora com o assunto de natureza, vamos falar um pouco da natureza, né, nós que também fazemos parte dessa natureza, beleza, forte abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, 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 Obrigado.